Eu sou o Jefferson Niotiaru Pataxó, sou da aldeia indígena Pataxó de Curô Vermelha, fico no município de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Estou aqui representando a juventude de toda a nossa região lá, como delegado de Porto Seguro e delegado eleito na etapa estadual da Conferência de Juventude lá na Bahia. Assim, pra gente é importante estar ocupando esses espaços, porque são lugares onde definem políticas públicas para a juventude. E nós, como povos tradicionais, povos indígenas, a gente vê que tem muita coisa ainda faltando. Tem avançado algumas coisas no governo, mas ainda falta muito. Eu acho que nós, jovens, temos que falar pra que caminho que a gente quer que aponte essas políticas. Então a gente está aqui pra defender nosso povo, pra mostrar nossa cultura e pra mostrar que o Brasil é muito diverso e que a Conferência de Juventude tem que contemplar tudo isso.